O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com Ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem disse o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros achem que é algum dos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isto a alguém e acrescentou, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós Senhor. E vocês? E vocês? Vocês dizem que é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Você conhece Jesus? Você ama Jesus? Você é apaixonado por Jesus Cristo? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Quer dizer o Messias? Quer dizer o ungido? Quer dizer o cheio de Deus, o cheio do Espírito Santo? E vocês, quem é Jesus? Ele é Emmanuel? Ele é Deus conosco? Ele é nosso Salvador? Veio para nos salvar? É por isso que veio, morreu na cruz, ressuscitou e voltou para abrir a porta do céu para cada um de nós. Quem é Jesus? Jesus é o grande mestre, o grande professor. Quem é Jesus? Ele disse que ele era o caminho, a verdade, a vida. Ele disse que ele era o bom pastor. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Como Jesus é importante na vida de cada um de nós, porque ele abriu a porta da vida eterna para todos nós. É por isso que ele abriu, sofreu, morreu e ressuscitou para cada um de nós. Então, o nosso relacionamento com Deus é de soma importância por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo tem seu tempo. Tem um tempo para cada coisa. Há um momento oportuno para tudo o que acontece debaixo do céu. Sim. Existe um tempo para viver, um tempo para morrer, um tempo para chorar, para rir, um tempo para buscar. Tempo para perder, tempo para perder, tempo para guardar, tempo para espanhar. Mas o mais importante é Deus. As coisas que ele fez são todas boas no tempo oportuno. Além disto, ele dispôs que fossem permanentes algumas coisas. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Deus está fazendo o que é fazer maravilhas na vida de cada um de nós. E nós temos que ter um tempo de abertura para nosso Deus. Que Deus vai agir e age profundamente. Do nosso lado, nós sempre perguntamos o que Deus quer. Como é a divina vontade? Eu entrego a minha vontade. A divina vontade seja feita em mim. Daí vai ter muito tempo de pensões na vida de cada um de nós. Existe um tempo para ser santo? Ah, todo dia, toda hora é tempo para ser santo. Existe um tempo para amar e ajudar as outras pessoas e edificar as outras pessoas? Lógico, é todo dia, toda hora. Existe um tempo para amar Deus e amar o nosso próximo. Sempre. Existe um tempo para ser puro? Existe um tempo para ser dele? Lógico. Nós queremos ser dele sempre. Propriedade dele. E comunhão profunda com ele. Existe um tempo para escutar Deus? Sim, Deus quer falar conosco sempre. Ah, existe um tempo para oração, para separar-se, para ter comunhão? Existe um tempo para buscar Jesus? Lógico. Buscamos Jesus na oração pessoal nossa. Buscamos Jesus indo para a igreja, participando de grupos de oração, grupos de reflexão. Buscamos Jesus na oração pessoal nossa. Existe um tempo para ser um verdadeiro adorador com certeza. Não há dúvida. Existe um tempo para ser instrumento de Deus, buscar a vontade de Deus, ter comunhão com Deus. Existe um tempo que a vida pode ser de louvor, de adoração, de agradecimento. E deixamos de lado os problemas, a murmuração e as queixas. Como é importante uma vida com Deus. Não há dúvida que se nós tivermos uma presença constante do Espírito Santo agindo em nós. Exatamente como o dia de Pentecostes ficaram cheios do Espírito Santo. E a partir disso começaram a viver toda a vida deles movidos pelo Espírito Santo. Mas tem muito tempo de bênção, de graças, de Deus. Maria poderia dizer, o Espírito Santo está sobre mim, porque o Espírito Santo me contiu. Sim. A partir da anunciação, isso aconteceu. Jesus teve tempo de bênção, de graças, lógico. O Espírito Santo, o Espírito Santo, sempre na vida pública dele, estava sobre ele. Que maravilha. A partir de Pentecostes, quando ficaram cheios do Espírito Santo, e aquela presença forte do Espírito Santo tomando posse daquelas pessoas, começou um tempo e uma vida. movida por Deus, iluminado por Deus, quanta luz, quanto amor, quanta ação de Deus agindo na pessoa, sempre uma vida espiritual permanente. Porque os apóstolos, 120 pessoas do cenáculo, poderiam dizer que o Espírito do Senhor está sobre todos nós. Que graça fantástica, que tempo maravilhoso, quando as pessoas se abrem a Deus, são ungidos por Deus, ouvidos por Deus, e têm uma vida completamente orientada por Deus. e daí nós entendemos, além disso, ele dispôs que fosse permanente, permanente, a ação de Deus numa pessoa, durante o resto da vida. o homem jamais chega a conhecer o princípio da ação de Deus, e o fim da ação que Deus realiza nas pessoas. eu fico imaginando pessoas sem Deus, longe de Deus, movidos por pecados e pelo demônio, para ter um tempo de graça e de bênção de Deus. não é mais um demônio movendo a pessoa, mas é Deus, é o Espírito Santo movendo Deus. É por isso que existe uma sequência de graças. e a vida de Jesus, a vida pública de Jesus, a morte de Jesus, e como é necessário que também nós morremos para nós mesmos. Como é importante que Cristo vive dentro de nós. Como é importante que, além da nossa morte e vida nova, que ficamos plenificados pelo Divino Espírito Santo. Então, uma sequência, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a resurreição de Jesus, e Pentecostes de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, vai ter muito tempo de graças e bênçãos e de ser instrumentos de nosso Senhor Jesus. Tempo da graça e da bênção. de Deus. Peça, peça que você tenha muitos tempos bons e que Deus está agindo em você e através de você.